Além de mim, com a narração, teremos o Favelado, o Otbe, o Simon, todos aqui reunidos no conforto do lar para fazer essa narração para vocês também. Então, se os senhores gostaram da Major, como foi a Major feita pela Nomad TV, a gente vai trazer esse formato. E cada vez mais a gente vai tentando, na Nomad, na equipe da Nomad, na equipe da Miss Click, trazer essas transmissões de maneira excepcional para os senhores. Então, já senta aí no seu sofá, já vai se preparando para esses próximos quatro dias que vai ter muito dotinha de qualidade para os senhores. Então, eu diria para já preparar aí o seu dia para assistir o Dota. Aparece o Rookmade pela Digital Chaos e agora é hora da Friends trazer a sua próxima escolha. E muito por causa dessa locomoção dos narradores e dos comentaristas, eu estou sozinho no dia de hoje. Então, quando eu estou sozinho, o que acontece? Eu interajo com vocês do chat. Então, se você quer mandar um alô, quer fazer alguma pergunta, quer falar sobre o draft, fale aí no chat, que eu estarei lendo nesse momento. Então, se você quiser mandar um alô, quiser fazer uma pergunta, é lógico, meça suas palavras, parça, porque não é tudo que eu vou ler. Então, mande aí no chat. Boa, Sangue Ver, todo mundo narrando junto. É exatamente isso, mais ou menos isso do Korn. Mais ou menos isso. Vai mandar salve? Claro, Free Rick. É claro, fala o nome aí do suporte, cara. Da Friends. Do suporte da Friends? What? Cadê o Shaolin? Foi dormir? Ele saiu, cara. O Shaolin teve que sair. O alô ali para o Joker MS Master, né? Shadow Demon aparece pela Friends. Agora é hora do time da DC. Trazeram sua próxima escolha de banho. Cadê minha Coca-Cola gelada? É só pagar. Vider. JR. Sangue Ver, alô, Sangue Ver. Me nota. Mais um Maia. Um abraço, mais um Maia. Só na Broderagem, aquela narração com o Broder, ô louco. Garden, GG. Mestre as suas palavras, parça. A VP virou Friends, sim. A VP se retirou do Dota. A organização Virtus.pro se retirou do Dota. Então Polarity e Virtus.pro se extinguiram. E agora se juntou ali, como a gente viu na entrevista. A Friends tinha conseguido essa classificação. Eles acabaram indo jogar. O I.R.A. Melhor Mipo do Dota? O Miracle joga bem também, cara. Como pronuncia? Always Wanna Fly. Always Wanna Fly, cara. É o Always Wanna Fly. O God é um dos três melhores mids no mid? Não, Gustavo. Não tô na época ainda não, mas... Cara, o God é um cara que dentro da VP sempre foi muito estável, né? Ele sempre jogou muito bem. Era um cara que... Casual ele jogar mal dentro da partida. Dentro da VP. Mas que... Ele nunca encontrou um time que talvez... Ele pudesse chegar ao ápice dele ser campeão. De um grande campeonato. De um time international. Eu acho que falta isso pro God. Mas vem ali agora o Invoker. Por parte da Digital Chaos. E agora é a hora da Friends trazer a sua próxima escolha. Sangue V. Oti sabe sair de casa. Essa é nova pra mim. É, ele sabe sair de casa. Sangue V pra você quem é o favorito desse torneio. A EG, cara. A EG. Pra quem não sabe, a Star League tem oito times. Evil Geniuses. Team Secret. Natus Vincere. A Friends. A Sedeq Youth. A Digital Chaos. A Complexity. E a Fnatic. Pra mim aí o favorito é a EG mesmo. Sangue V manda um salve pro cenário doteirístico de São Luís do Maranhão. Um abraço aí pra São Luís do Maranhão. Sangue V manda salve pra todos os gordinhos doteiros do mundo afora. Valeu abraço. O meu não é valeu abraço. O meu é valeu abraço. Mas fica por aí. Friends vai pensando nessa próxima escolha. Eles tão pensando bastante por ali. Mas eu acho que realmente a EG é o time com o mais forte. Isso. Obrigado. Demote me falando ali. É só marcar o arroba Sangue V aí, galera. Pra eu assistir o Noma de TV trabalhando e assistindo o Dota 2. Nossa. Trabalhando e assistindo o Dotinha do Oliver. Acho que é isso. Doliver VL. Um abraço, cara. Manda um salve. Eduardo, Erika, Sandra, Lorenzo, Daniel e Eric. Todos te acompanhando aqui. Psildo. Um abraço pra todos vocês. Você que vê na sua opinião quais os melhores midlanes da atualidade. Um top 5. Um top 5. O filme. O Weha. O Weha. É. O Maybe. O Weha. Maybe. Mu. O Weha. Maybe. Mu. Miracle. O Weha. Mu. Miracle. Ah. O Weha. Maybe. Mu. Miracle, cara. Não sei. Mais um que entra e que tá no mesmo nível que eles. O Blink, talvez. O Blink. Ah, o Blink não Qual que é o da... Agora me falhou o da Wings, cara Ah, é o Blink não O Blink da Vite Game Reborn Agora me falha da memória o da Wings, cara Ô, louco É muita informação pra uma cabeça só, galera É muita informação Ah, o da Wings É o Blink mesmo, é o Blink mesmo É o Blink Se você gosta muito da sua narração, manda um salve aí Falou, abraço! 9 CLzinho Abraço, cara Wings, Linguid e OG Quem você acha que pode levar o TI? Isso perguntando para o Sangue V Eu acho que quem leva esse TI São os times que estão correndo por fora Hoje que está mais em destaque Eu acho que não ganha, não O que aconteceu com o time da VP? Eles saíram, tiraram a sua line-up de Dota A VP saiu como organização Maranhão tem os melhores players, Sangue V Manda um salve pra Wilson Pra Wilson da Feira Um abraço aí pro Wilson da Feira Esse ogre tanca muito demais É um pesadão É uma batata Manda salve pra mim e meu irmão Que estamos assistindo na Vi Melhor Que Todos Aureus Aureus, um abraço pra você Dê um salve pra galera da Yeslan House, bairro Betânia Um abraço aí pra galera Vai ter Pain vs FDL Aqui não, cara Aqui é Star League Manda aquele alô pra galera que está no trampo Igual a mim assistindo em uma tela e trabalhando em outra Grêmidius Um abraço pra você E o Sand King agora aparece pelo time da Friends Pra já calterar esse timbre na Digital Chaos Que horas começam os jogos amanhã? Duas horas todos os dias, galera Duas horas todos os dias Sem ver o que você acha da DC Você consegue nesse TI umas quartas de final Depende da bracket, cara Mas eles não são um time muito forte, não Manda um salve pra Mariana Um salve pra Mariana VP saiu de vez do Dota Por enquanto sim Não tem mais nenhuma informação acerca disso Manda um salve pro Arthur Meu bro, uma salve aí pro Arthur Melhor mídia na atualidade Chama-se Chama No One Joga bem o No One A VEG Squadra O problema é o resto do time, cara O problema na verdade é o FN por lá Se eles tivessem um HC um pouco mais forte Quando O Nine Pasha era a melhor opção pra eles, cara O Nine Pasha era realmente muito bom Qual o melhor HC? Aí você me pegou, cara Essa resposta é muito difícil A Cyclist já não assusta mais ninguém Há quanto tempo? Há bastante tempo Do Korn Depois que eles Na verdade bastante tempo não Depois daquela maja que eles ganharam E tiraram o Misery e o Iha Eles não assustam mais ninguém, não Vem ali o ban de Storm Spirit Pela Digital Chaos E agora é a hora da Friends trazer o seu próximo ban Vem ali o ban de Juggernaut E agora é a hora da Friends trazer a sua última escolha pra partida Qual você acha que a equipe é mais pra... Eu acho que pode ser Eu que nem eu já falei, é a EG, cara EG é a favorita pra esse campeonato Um salve aí pro Jorge e 14 Lucas Sem que ver, manda um abraço pra mim e todo o pessoal do Espírito Santo Um abraço aí pra você e todo o pessoal do Espírito Santo Luna aparece pela Friends, então vai ter o combo de Shadow Demon e Luna Além do combo de Auras, né? Com a Draw Ranger De Aura com a Draw Ranger Aquele abraço que você acha dessa proposta da Friends com essa Draw Ranger Um pouco arriscado Uma estratégia relativamente fácil de ser Calterada Uma estratégia muito difícil de ser calterada Esse push E colocar ali um controle na offlane É bem complicado E principalmente esse combo de Shadow Demon e Luna, cara É muito dano E vem agora o Slark pela DC Eles trazem o moleque piranha pro jogo Sem que ver, vai ter EG e na Via amanhã Depende se a EG passar Provavelmente, mas depende do jogo entre EG e o time da Sedeq Yuf Sedeq Yuf tá vindo forte, cara Bom, bora pro jogo Bora pra partida Desse minuto aí, agora eu paro de ler o chat, galera Essa interação é muito bacana Eu gosto muito de ter essa interação com os senhores Pode ter certeza que durante toda a transmissão Nós leremos o chat E também teremos uma interação com o Twitter E outras plataformas Então fica aí Avisado pros senhores que a partir de sábado Teremos a transmissão mais deliciosa Para os senhores aqui da Noma de TV Não teremos o Bigodão, né? Não teremos o PDS Não teremos o Shaolin Mas é a nova geração, né? É a nova safra do Dotinha brasileiro Eu espero que vocês Dêem aí Prestigiem a nossa transmissão Porque vai dar muito trabalho de fazer E a gente tá fazendo com muito, muito carinho, realmente Pede um segundo ali O Misery A gente vai pra partida Digital Chaos vs a Friends A partida ainda continua pausada A gente vai sair ainda do pause Esperar aí a galera voltar A Friends que vem com essa composição, né? A gente tava falando disso De Shadow Demon junto com a Luna E a Aura da Draw, né? Dando esse combo E a DC vem pra aquele jogo Raio Solar já veio lá Pra ter visão Smoke utilizada Tiveram visão da Smoke Mas bom A DC vem com essa pegada de Slark Pra tentar dar pick-off E comer pelas beiradas Contra essa composição da Friends Que é bem Que tem uma pool de HP muito baixa, né? O Invoker vem de Exhaust Pra ter dano O Winter Wyvern pra dar o que ele sustém O Timber pra segurar bastante Desse dano físico Que a Friends vai empenhar sobre a DC Tem que tomar cuidado A Digital Key Pra não cair na Snowball da Friends Porque a Snowball deles é muito forte O push deles é muito forte Tem que tomar cuidado com isso A DC Mas bora pra partida Bom, eu sou o Sangue V Eu sou o Bernardo O Sangue V E trai a danação completa pra vocês De Friends vs o time da Digital Key O time da Friends Que vem de Sand King Com o Yoke A gente tem o Shadow Demon Na mão do No Fear A Draw vem com o God A Luna vem na mão do Aloha Dance E o Dazzle vem com o Always on the Fly Na Digital Key A gente tem o Ogre Maze Com o Misery Ah, o Winter Wyvern Vem com o Saxa Ah, o Slark Vem com o Resolution Invoker Com o Weha E o Timber Com o nosso amigo Os dois times já apresentados Misery Aqui por cima Toca as suas trombetas Vai ter briga por essa runa Já vai batalhando em cima do Misery Lá embaixo a Luna Vai tentar garantir a runa Em cima do Resolution A troca vai ser Franca Resolution Aloha Dance Aloha Dance Garante a runa E lá em cima O God Garante a dele O God vai trabalhar na linha do meio Contra o Weha Cara O Invoker tem um bom potencial De parar o Farm Da Draw Principalmente ali Com a Onda de Frio Vir com esse dano Que o Exhort Lhe proporciona Então o God tem que trabalhar Bastante a distância Para não sofrer Com esse dano Que o Weha Pode ocasionar Lá embaixo O Slark Parece que eles vêm Para uma Dual agressiva E o Timberson lá em cima Já trocando Contra o Saint King Então Eles preferem Colocar o Yoke Na Safe Lane Uma leitura Uma leitura Eu sinto Que o time da DC Tentou fazer Porque vai ser complicado Exatamente O Resolution Já deu o TP Eles tentaram Fazer a leitura Da leitura Porque Eles acabaram pensando Se eles querem Colocar o Saint King Contra o Timber Beleza Eles provavelmente Vão colocar o Saint King Na Safe Lane Na linha do meio O Vimei Já vem botando pressão Para cima do God God Onda de Frio Raio Solar É o First Blood Ainda não sai Agora sim First Blood Fica com o Weha Misery já tocando No Fia Lá embaixo Aloha Dance Então Foi a leitura Da leitura O time da Friends Tentou ser Normal Eles Foram na normalidade Colocaram o Yoke Na offlane Realmente E a DC Pensou que eles Talvez fariam Uma adaptação De lane E acabou não acontecendo O que para Friends Não muda muita coisa Sinceramente Muda mais para DC Lá em cima O Saint King Vai conseguir trabalhar Contra o Slark Tranquilamente O Grimmage Vai tentar ser chato Já lança o Incinerar Em cima do Always Wanna Fly Mas o Yoke Tem uma recuperação De farm Muito grande Pode ir para Jungle Tem um grande potencial O Saint King De farmar tranquilamente Sem maiores problemas Então o Yoke Vai ficar tranquilo Na lane O que não acontece Com o Timber Se ele não tiver Uma lane phase Muito boa Ele fica para trás Lá embaixo Raio Lunar Em cima do Moon No Fier Vem batendo Em cima dele Saint King Por aqui Perseguindo O Yoke Chegada do Misery God O Iha Aqui agora Com três pontinhos Ali no Quas Já coloca no Exhort Ele que fez A Onda de Frio Para conseguir Esse First Blood Em cima do God First Blood Que ficou na mão dele Então é ouro Que ele já Capitaliza É ouro Que ele já vai Mandando ali A frente Da Drow A Drow Que vem sofrendo Na linha do meio Para farmar Lá em cima Troca de carícias Ali entre o Misery E o Yoke Cauterização utilizada Sede de sangue Misery Batendo do Always Wanna Fly Ele não tem cova rasa Antaca fogo no cabaré Always Wanna Fly Vem sofrendo Com esse dano Mas já tem a cura Ali o Always Wanna Fly Pode trabalhar Balsam de Cora já utilizado Ele pode trabalhar a cura Em cima do Yoke E ficar tranquilo God Trocando com o Weeha Perigoso isso Para o God Ele não vai deixar O HP ficar baixo Já utiliza Balsam de Cora Vai para cima do Weeha Que deu um passinho Agora um pouco mais avançado Tem que tomar cuidado Isso também O Weeha Para ele avançar demais O controle da Drow É interessante Com essa flecha De gelo No movement speed Do Weeha Vai baixo Desculpa Utilizada Eles podem ir para cima Do Mu Dá o Hadouken Ali o Sat Para ajudar Raio Lunar A Lordense Prefere não utilizar O Veneno vai estacando Na cabeça do Mu Fica somente nisso Utilizada do Raio Solar Ali na linha do meio God God que é um excelente jogador A gente estava falando A galera fez essa pergunta Ali se o God Era um top 3 No mid Ele é muito bom Se encaixasse num time Um pouco mais estruturado Porque eu não sei A VP sempre foi um time Muito forte Mas que precisava De algo a mais Enquanto lá em cima Spins na terra Para cima do Resolution Vem ali o golpe subterrâneo Perdão do Yoko Para cima do Resolution Já dando um bom dano Mas a VP sempre foi um bom time Sempre galgando Posições elevadas Nos campeonatos Mas nunca ganhando E eu acho que por isso Eles Ficaram Cansados Dessa line up E estão tentando Buscar novas Novas Novos ares Novos ares Não sei O God Encaixar num time bacana Encaixar em outra posição Talvez se ele jogar de HC Eu nunca vi Não me lembro do God Jogando de HC Mas Jogar de HC Ou procurar Novos ares Pode ser interessante para ele Como foi para o Resolution Que está jogando agora Na ADC Bom, para cima do Boo Boo Aloha Dance Então Procurar novos ares Resolution Que mudou Resolution antigamente Jogava na linha do meio E agora Mudou de HC No time da ADC Pode ser interessante Para o God também Encontrar um time novo E trabalhar melhor Esse Dota dele Que a gente sabe Que é muito bom A gente sabe Que o God Joga muito bem Mas ainda está tendo briga Incinerar Para cima do Always on a Fly Cauterização Errou Bot Resolution Always on a Fly Não consegue dar a cova rasa Vem o golpe subterrâneo Yoki está tentando bater Retirada Resolution Vai ter o pulo Chega o No Fear Dá o Veneno Para cima do Resolution Eles vão tentar virar Tem a disrupção Não tem a disrupção Veneno em cima do Miser Vem o golpe subterrâneo Errou Errou Yoki Finalizando Estilhaços A troca é franca Raio solar Abraço gelado Eles conseguiram A finalização do Shadow Demon Vitor vai ter retirado Yoki Saka Você vai perseguir Parece que não A troca fica de 2 Para nada A DC consegue Uma boa Fight lá por cima João do God Coturnos do poder Retirado Pelo Slark Slark Retira seus Coturnos Enquanto a Luna Lá por baixo Finaliza o Timber A Lohadence Consegue essa finalização Aqui por baixo E garante aí Uma safe lane Um pouco melhor Para a Luna Ela quer o top farm Dessa partida Raio solar Não conectando A Lohadence A Lohadence Já está voltando Ali para a base Dazzle A Arizona Fly Lá em cima O Sand King Do Yoki Lohadence Vem no meio God Eles vão bater Em cima Do Yoki Vem por ali God Vai ser finalizado God Tá morto O Yoki Fogo de Fada Foi utilizado Disrupção Eles vão tentar brigar Ainda passa o veneno Misery Tá tomando bastante dano Raio Lunar E o Alohadence E se faz Essa votação E o Dazzle Garante a finalização Resumo da batalha Troca de um para um Dyer's middle tower Está under attack Boa bênção Lá em cima O Sand King Do Yoki Eles vão botando atenção Nessa tem um Da linha do meio Lá embaixo O Timber Vai para cima Do God Mu Vem o TP Agora Dois TPs de resposta Dá o seu gancho Vai embora o Mu Sand King Ficou um pouco Atrás E não vai conseguir Controlar o Timber Por aqui Vantagem de ouro Desse jogo Que está ali Próximo aos mil Para o time da DC É a vantagem de XP Já passando de 1500 Raio Lunar Em cima do Weha A Lohadence Fez a rotação Para a linha do meio Para trabalhar Contra ele Golpe subterrâneo O Weha O dano é alto O Weha Vai ser finalizado Vem os estilhaços Em cima do Yoki Eles querem a finalização Do Saxa Saxa veneno Para cima dele Yoki Golpe subterrâneo Garante a finalização Disrupção Do No Fear Para salvar o Yoki Está chegando o Misery Vai saindo Eles vão virar Em cima do Misery Sente de sangue Misery Está chegando por aqui O Yoki Vai ter o golpe subterrâneo Misery Tentando sair Tem mais MS Misery E ele vai embora Enquanto isso Um espaço criado Lá em cima Para o Resolution Dyer's Middle Tower Está under attack Radiant's Top Tower Está under attack Vamos chegar a finalização Lá em cima Da torre O time da Friends O time da DC Perdão Garante a finalização Lá por cima Sente quem está chegando Yoki O time B Com as suas botas arcanas Garante por baixo God Bot mortal Está chegando o TP Eles vão tentar agressivar Quem chega aqui por baixo É o No Fear Linha do meio Luna sofrendo com o dano Do Weeha O Weeha já com Esse espírito forjado Vem botando pressão E muita pressão Para cima da Luna Do Aloha Dense Que está indo Para sua lança dracônica Vai farmando por ali O No Fear A Jungle Chega agora O time da DC Mu Vem o start Para cima dele Flecha de gelo Controlando o MS Mu Toma um bom dano físico Vai ter que bater Retirada Disrupção utilizada A Waze on apply Os estilhaços A cura Não dá tanto dano Para cima do Mu Que já tinha 20 cargas Na sua armadura reativa Estacada Couturnos do Poder Retirado pela Drow Agora retira Couturnos do Poder Vai apontando pressão Para cima da CT1 Se a gente quer ir lá em cima Vai para cima do Resolution Mas não consegue a finalização Ele não tem tanta mana Assim O Resolution agora Vai recuperar um pouco do HP Com a dança das sombras Ele que está indo Para o seu Sabre Cointe O revive Estruturas de radi bringing Estruturas de radi Estruturas de radi Chegou Verdura A torre do T1 está seguindo. A Média do Espírito Forjado está sob atingida. Não. Segue a finalização do Misery, Shadow Demon do No Fear fica com a finalização, Raio Solar não conecta. A vantagem de XP chegando a 1000, a 1000 pro time da DC e a vantagem de ouro em 500 pra frente. Sabre Conte retirado pelo Resolution, vamos pra cima do Yoke, toma o bote, Yoke vai ser finalizado, incinerado, vem a disrupção pra salvar, Raio Solar e Yoke não cai. Ele tá pegando fogo ainda, vai ser finalizado, Resolution queria ali garantir a finalização, mas não precisou, o Misery com incinerado. Pega essa aqui, abaixa de TP, Mu, pegou a torre, vamos pra cima do Mu, ulti do No Fear, vem o Eclipse, o dano é alto, Mu tá morto. Alô Radense, pega essa finalização, utiliza do Eclipse, Raio Solar, No Fear, quase toma o Raio Solar. Tem pessoal que acaba sendo finalizado, a Drow do God tá ficando bem pra trás, mas tá tentando recuperar junto com a Luna. Sentir que teve uma lane phase interessante, né, 4000 de ouro na mão dele, indo pra aquela daga de translocação, o Yoke. Seja de volta. A Drow, God. Tem pessoal que vai garantir a Runarcana, o Yoke garante essa Runarcana, vai tentando a previsão, Slark do Resolution, vem um golpe subterrâneo pra cima dele e o Resolution tá morto. Tinha um limite. Tinha uma Ward, o time da Friends cai ali nessa trap, o Slark fica sem HP e o Sand King agradece porque ele fechou a daga de translocação. Fecha essa Blink Dagger agora, o Yoke. Tinha um golpe. Tinha um golpe. O Lá de Lá de Lá de Lá. O Lá de Lá. Eu vou pegar seu Acredite. Vai tentando se esconder aqui. O God vem pro push, o trelo será utilizado, vai ganhar a armadura, o time da frente, sentinela no chão, Misery já ultado pelo No Fear, golpe subterrâneo, eles vão pra cima, abraço gelado, por ali, raio lunar, silenciado, Misery, dano é alto, Misery tá morto, podem ir atrás do Saxa, Saxa, maldição do inverno em cima do No Fear, cova rasa pra salvar, ele blinca, Yoke, golpe subterrâneo pra cima do Saxa, raio lunar, Saxa, tá morto. E o time da Friends garante com o God a finalização daquela T1, lá por cima, os lá que na Liga do Meio tentam recuperar um pouco do farm, tentando crescer um pouco dessa partida, Resolution, Yoke, Timbernar Jungle vem farmando, a vantagem de ouro que vai crescendo agora pra Friends e a vantagem de XP também crescendo pra eles, Misery aqui é por baixo, Saxa, o Sand King do Yoke, tá ali na Liga do Meio, nível dos heróis aí pra vocês, A Winter Wyvern do Saxa, a Winter Wyvern do Saxa, que provavelmente, o Winter Wyvern não, perdão, a Winter Wyvern do Saxa, que tá ali com essa Smoke, Lança Dracônica já no God, de lá, já a Lança Dracônica no Aloha Dance, Mão de Midas no Weeha, vem o Sabre Coante, o Resolution que tá indo pro seu, pra sua Lâmina das Sombras, né? Olha o Zona Fly, e é interessante como a Friends tá conseguindo crescer bem, e é como eu falei no início, né? A Friends depende do Snowball, ela depende de Push, pra que essa Luna e essa Drought cresçam bastante na partida, e por enquanto, eles tão até conseguindo um bom jogo, né? Olha a rotação de Smoke lá pra cima do Ogre Maze, Ogre Maze, vai tentar sair, Misery, o Interlação foi utilizado, vão pra cima do Misery, ele vai ser pego, não tem pra onde ele correr, Misery, tá morto, Dazzle do Alza na Fly fica com a finalização. Bela finalização, 360 de ouro que entra pra Friends, sempre que vai e blinca, No Fear, Tira sua base de pelo transporte agora, o Invoker e lente do Ether na mão do Dazzle. O Invoker utilizado agora por parte da Friends, eles querem encontrar alguma coisa, vai pra cima a Friends novamente, eles tem que encontrar o Snowball, né? Exatamente isso que eles querem, vão brigar na linha do meio, o Weeha, Misery e Saxa estão por ali. Yoki tem um epicentro, a briga pode ser boa pra eles, o Weeha, vai ser visto, o Start, golpe subterrâneo é em cima do Saxa, vão tentar finalização, abraço gelado por aqui, vem o Eclipse tentando dar dano, não tá encontrando, por ali Saxa, vai conseguindo dar o Dodge, o Misery, a briga vai se zoneando demais, Misery vai ser finalizado, o Misery tá morto, Resolution, maldição do inverno, eles vão tentando brigar, Resolution dá o seu bote, golpe subterrâneo pra cima dele, eles vão tentar brigar a raio solar aqui por baixo, vão conseguir a finalização da Draw, e a troca fica de 2 pra 1 por enquanto. Timber, indo atrás, por aqui, abraço gelado, golpe subterrâneo, epicentro utilizado, o dano é alto pra cima do Mu, ele vai atrás do Saxa, o Saxa finalizado, a Luna que tá no chão, pede o correr, ainda o time dos iluminados, golpe subterrâneo, Yoki tá indo embora, o moleque piranha tá perseguindo, Yoki, Resolution do bote, brincou o Yoki, e foi embora, falou, abraço! Mas perde 3 a Friends, enquanto a DC só perde 2. Eu vou pegar isso. O time da DC acaba brigando bem, dando uma resposta muito boa à briga da Friends, e o que aconteceu foi que a Friends se perdeu durante a teamfight, o foco deles era a Winter Wyvern, a Winter Wyvern conseguiu ficar viva com o abraço gelado, foi muito simples pra ela, eles não conseguiram a explosão da Winter, e aí a fight foi muito zoneada, o Aloha Dance ficou longe, o God tentando bater de frente, em duas linhas de frente, em duas linhas de batalha, o time da Friends estava brigando, o Eclipse muito mal utilizado pelo Aloha Dance também, e acabou complicando pra eles. E vou que ele agradece, porque é o top patrimônio desse jogo agora. Centro King ainda tentando tirar seu farm, ele que está com o Swap Tramps. Indo com um cajado da Força, talvez o Centro King, ou um Cetro Divino de Eus, um cajado da Força, ou até um Cetro de Agnes também, enquanto o Shadow Demon, Shadow Demon tem por ali, dois rings, né? E é realmente, cajado da Força na mão do Yuki, e o God comprou agora, o Machado do Ogro, talvez BKB pra ele, enquanto ele tira sua leite do Aether, agora o Ogre Mage. Smoke utilizada pela DC, a Ozuna Fly vai ser pego, vai ser explodido o garoto, a Ozuna Fly, maldição do inverno, pra cima do Nelfia, tá segurando ele, Nelfia, disrupção, vem o Epicentro, olha o dano vindo, ficou pra trás, o Slark conseguiu parar, saiu, por ali, finalizado o Shadow Demon, vai acabar caindo, o Mu no meio da galera, Mu tá morto, o God é o alvo, aí o Lunar em cima do Resolution, o Mu, ah, conseguiram a finalização agora, do nosso amigo, ah, God, Aloha Dance, tornado pequenininho, não pegou, Aloha Dance vai cair, é muito dano, pra segurar, Aloha Dance, tá morto, a troca é de 4, pra um, perderam o Mu, ah, mas conseguiram levar 4 da Friends, e o Sand King não encaixa o Epicentro, novamente, linda jogada do Slark, são fortificados, o Radian's Middle Tower, está sob ataca, o Radian's Middle Tower, finalizado pelo Resolution, a vantagem de ouro, vai chegando ali, a 4 mil, para o time da DC, e a vantagem de XP, chegando a 5 mil, cajado da força, retirado pelo Sand King, Sand King, tá sofrendo, tá sofrendo, pra encaixar, esse bom Ultimate, o Invoque, bem próximo, o Invoque do Weeha, desse Cetro Diagnis, Weeha, lá por baixo, o Moleque Piranha, vem farmando, a Smoke, batida pela Friends, eles vão querer brigar, ou talvez o Ruxan, a maneira como que eles, utilizaram o Scan, é talvez, pra esse garotinho de pedra, é exatamente isso, que eles vão fazer, sabem que estão atrás, sabem que tem esse potencial, grande, a Drawn, do God, pra finalizar esse garotinho de pedra, e eles vão pro Ruxan, não sei se a DC, tem ciência, do que está rolando, é um Ruxan, de certa maneira, até, rápido, né, por causa da aura, da Drawn, tem uma rola de Double Damage, bem perto, enquanto o Alohan, desse continuar farmando, parece que o time da DC, vai chegar pra mim, pra ter visão, Saksa tem a Maldição do Inverno, Raio Solar, Maldição do Inverno, em cima do Yoke, disrupção utilizada do Nolpia, moleque piranha, vem no bote, garante a finalização do primeiro, Nolpia vai acabar caindo, Nolpia está morto, Meteoro da Paixão, Epicentro, tentando dar dano por ali, vai ser o wipe, do time da DC, Sand King sai, cajado da força, volta o Alohan Dense, no Aedes do Imortal, Alohan Dense tentando brigar ainda, ele vai ter o Eclipse, mas vai ser controlado, Eclipse, e acaba sendo finalizado, o Alohan Dense, Yoke, é o único que sai com vida, perde 4, o time da Friends, enquanto a DC, só perde 1, ataca, novamente, uma excelente fight, por parte do time da Digital Chaos, e a vantagem de XP, chegando a 10 mil, 10 mil de vantagem de XP, 10 mil de vantagem de XP, vai ter retirado a DC, comprou um capuz ali, o Timber, pode ir para esse, para esse cachimbo, da Etorospecção, e olha o Yoke, onde ele está posicionado, eles vão tentar brigar novamente, entrelaçar foi utilizado, E o que parece querer ir, não sei se é a melhor opção para ele. Chega por ali e vai finalizar os espíritos forjados. Sem visão. O time da DC tem visão do que está acontecendo ali naqueles criptos ancestrais. Jhaw tentando farmar um pouco mais. A draw que ficou bem para trás, a draw do God. Lá em cima, Yoke. Passou o tornado, o Irra, onda de frio em cima do Yoke. Golpe subterrâneo, ele está tentando ir embora. Blinca que eu blinco, vai embora. O Yoke vai conseguir sair tranquilamente. Winter Wyvern. Dá o seu Maldição do Inverno em cima do Nolfeer. Maldição do Inverno é gasta, eles estão tentando controlar, entrelaçar o utilizado. O TP do Nolfeer. O que fez agora o Winter Wyvern do Saxa? Gastou a Maldição do Inverno, falou clã, vem, clã, vem. Mas eles estavam muito longe. E agora capuz da audácia na mão do Timbersol. Tira seu capuz da audácia. A draw que está indo para uma BKB. Comprou ali a receita. Yoke. Delfia. Sentir ela posicionada por ali. Bezel Washington. Lente do Ether nele. O jogo da DC está muito bem encaminhado. A France tem, de certa maneira, dano para tentar dar o comeback nessa partida. Mas falta certos. E olha lá em cima o boneco piranha. Pegar do Yoke. Yoke dá a sua fumaça. Vai conseguir ficar tranquilo. Parece sim igual para o subterrâneo. Em cima do Brasil Lúcio. Ele blinca e vai embora. Ainda foi ousado. Oh, Yoke. Parece que vai vir um smoke. Exatamente. O time da DC vem com essa smoke. Vem com essa fumaça. Para ir em cima do God. Isso que é utilizado. Bem jogado agora pela France. Sabe que a DC está vindo de maneira ousada para cima deles. Parece que eles vão tentar responder. Vamos para cima. Aloha Dance. Vai tentar sair. No Fear. Chakra passa. Vai sendo controlado por aqui. Vamos para cima do No Fear. No Fear é o alvo. O I. Tomando muito dano. Sendo controlado. Raduquim passa. Resolution chegando pela backdoor. Always on a fly. Boa barrasa em cima dele. Mu. Vai acabar sendo finalizado uma audição do inverno. Em cima do Aloha Dance. Always on a fly. Vai acabar sendo finalizado uma audição. Está morto. Meteoro da paixão. O Eclipse. Vem tentando dar dano. Aloha Dance. Não está encontrando ninguém. Vamos para cima do No Fear. No Fear está morto. Resolution está de backdoor ligado. Ele bling. Ele dá o bote. Vai embora. O Stump para cima do Misery. Raio Solar tentando encontrar. O I. Não encontra. A troca por enquanto é de dois para dois. Nessa teamfight a vantagem foi da France. Vai jogar força. Estão tentando brigar. St. King e Resolution é invisível. Mas aí é uma alteração de ouro e XP muito grande para o time da France. Blink e Dagger no Invoque. Invoque que retirou a sua adaga da translocação. Vantagem de ouro que está ali em 12 mil para a Crystal Chaos. E a vantagem de XP em 10 mil. Tira sua drums. Tira sua drums. O Ogre Mage. O time da DC com o jogo de certa maneira bem encaminhado. Eles precisam encaixar bem as teamfights. O Eclipse da Luna não está dando tanto dano. Ela não está conseguindo encaixar bem esse Eclipse. que é uma das válvulas dela de dano, né? Um dos grandes válvulas dela. Enquanto ela não tem aquele dano físico extremamente otimizado... Ela vai para esse dano mágico do Eclipse. E ela não está conseguindo encaixar tão bem nessa partida. A torre da Dyer está sob ataca. Dyer está em cima. Sempre tem destatado. Precisa de uma Dust, né? Resolution. Vem o Tornado. Que Dust o quê? Eles vão para cima do Yoke. Cajado da força. Ele está tentando ir embora, mas não tem como. Resolution fica com essa finalização. Resolution Girl. Que já está o... O Irra, que já está com seus centros de Agonis, né? Onze cargas na Pedra de Sangue do Timber. Só o Dominho. Está passando por aqui o seu Chakra. Blink Dagger agora na Winterweaver do Saxa. E o Cachimbo da Transpecção retirado pelo Timberson. Mais resistência a dano mágico, né? Disrupção em cima do Slark. No Fear. O Chakra vai passar em cima do God. Desoniando ele. Dá o pulo ali. Resolution. Ah, eu sou lá em cima do No Fear. Não finaliza. Misery andando por florestas. Não antes desbravadas. Meu Deus, hoje minha... Minha língua está travada demais. Não sei o porquê. Correndo palavras bestas. O Morda é esse. BKB ligada pelo God lá. Ele gasta a carga da sua BKB. É a primeira carga? Foi. Foi a primeira carga da BKB do God. Weeha força. Quer saber? Quer saber? Quer saber caber? Disrupção. Aloha Dance. Yoki indo para o seu centro de Agonins. Aqui tem um cajado da força. Drums também. Weeha. Adraal do God. Lança dracônica. Está por ali com seus coturnos do poder. O God. A Ozona Fly. Vem a cura. Eu. Seu peixe. O jogo é bem encaminhado para descer, mas... A Friends vem se mantendo viva na partida. Respirando por aparelhos. Mas... Tentando recuperar o jogo de alguma maneira. É uma vantagem de 12 mil para descer. De ambos. De XP. Quanto de XP quanto de Gold. Então... É uma vantagem muito bem construída pela Disney. Na Kays. Invisibilidade. Lâmina das Sombras agora na mão da Drums. A Drums tira essa... Lâmina das Sombras. Por ver se transformando naquela lâmina de prata para... Tentar... Lâmina da... Para tentar tirar a armadura do Timber. Armadura reativa. Lâmina das Sombras. Ele não encontra ninguém. A DC está dando bastante espaço para a Friends tentar recuperar o jogo O problema real da Friends nesse jogo é que o controle global que eles colocaram na offlane Porque normalmente quando você faz esse combo de auras Você coloca um controle forte na offlane para você poder bater E eles colocaram um Sand King que não é um controle tão forte assim Como um Tidehunter é, como um Faceless Void acaba sendo Então acaba pesando nisso Eles tentaram trazer o dano mágico do Sand King que não está encaixando tão bem Não está sendo um diferencial das teamfights O Yoki com esse dano Agora ele está indo para um Cetro de Agonis O que pode ajudar um pouco mais esse start Olha ali, vai ter briga, misery A câmera gringa agora deu uma endoidada Mas já voltou Você deve estar se perguntando por que eu estou narrando na câmera gringa É, porque a partir... Lá em cima? God? We're here A partir de sábado, não liga do meio, o Saxa Entrelaçado utilizado, raio lunar, capa cintilante Está indo embora o Saxa Foi embora sem maiores problemas E MKB agora retirado pelo Alorra Dense A partir de sábado, dia de sábado e domingo Teremos a narração presencial desse campeonato Não vai ser lá de Los Angeles Mas vai ser de Belo Horizonte A equipe da Miss Click Juntamente com o Grande Rayu O Liposa também vai participar A gente vai fazer aí uma mesa de análise Uma transmissão bacaninha Para os senhores No estilo que está sendo a de Los Angeles lá Uma transmissão bem casual Bem divertida para vocês Então já... Utilizando da câmera gringa Que vai ser a que a gente vai utilizar Durante o sábado e domingo Saxa Aloha Dense Emboca está chegando Smoke contra Smoke Resolution está invisível Aloha Dense Vem agora o Eclipse Ele utiliza muito mal novamente Vai conseguindo dar o dodge O time da DC Consegui a primeira finalização Cai por ali o Dazzle Vamos para cima A briga vai rolando Shakan No Fear Está no chão Vão tentando perseguir Aloha Dense é o alvo Vira para cima do Resolution Aloha Dense está morto Já leva 3 O time da DC Tentando dar o TP O Yoke Ele blinca Vai embora Perde 3 A Krenz Enquanto a Dense Está ok Perde ninguém O time da DC Foi para o garotinho de pedra Pegar na linha do meio Por ali Tornado E MP Yoke Cajá da Força Está tentando ir embora Mas encontraram Eler Tornado A- Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto